Esse tempo da graça, quaresma, como um grande retiro nos prepara para as festas pascais, as festas da salvação e a palavra sempre nos acompanha como luz para o nosso caminho e é claro que Jesus é a palavra e ele se apresenta a nós. A palavra encarnada que veio ao mundo para nos trazer a paz e nos reconciliar com Deus, porque com o pecado da humanidade desde os nossos pais, nós desobedecemos, nós negamos Deus querendo fazer com a nossa cabeça, nos afastamos dele e assim Deus faz aliança já com os nossos pais, Adão e Eva, prometendo uma descendência e a mulher que vai pisar a cabeça da serpente, que foi a tentação que nos levou ao pecado. E é claro que depois vem outras alianças, como Noé, que constrói a arca e depois Deus renova a sua aliança com a humanidade, recomeçando tudo diante da humanidade pecadora, lá está o arco-íris, como sinal da união da terra com o céu. E hoje vimos Abraão, uma página central da história da salvação, quando ele se prostra diante de Deus, como criatura diante do Criador, como servo diante do seu Senhor. E isto agrada a Deus, porque Deus pode agir por meio dos seus servos. E Abraão, então ouve esta palavra, Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações, e não te chamarás Abraão, mas Abraão. É uma nova realidade, mudou até de nome. Antes era um nômade, agora vai ter uma terra, a posse de uma terra, terra onde corre leite e mel, obra de Deus. E também, ele que não tem filho, vai ter uma grande descendência, os povos, as multidões que seguirão a sua fé. Gerados na fé, nós podemos dizer filhos de Abraão, como todos nós os somos. E por isso Deus vai cumprir essa promessa, de ter uma terra, e de ter também uma descendência, em quem? Em Cristo. Guarda a minha aliança, tu e tua descendência, para sempre. De Abraão, Isaac, Jacó. Jacó com seus filhos, formando as tribos de Israel. E assim, Deus que vai renovar a aliança, com este povo que sai da escravidão do Egito, para depois do Mar Vermelho, fazer uma aliança com Moisés, e dar a lei, a palavra de Deus, para seguir pelo caminho do deserto, rumo a terra prometida. E nós também, recebemos Cristo, a palavra do Pai. Para fazer uma nova aliança. A aliança de Abraão, passou, e agora Jesus está falando, desta nova aliança, que Ele vai realizar no Seu sangue, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai reunir todos os povos, da cruz, marcando o céu e a terra, esta aliança de amor, de Deus com a humanidade. E assim, quando Ele fala, se alguém guardar Minha Palavra, jamais verá a morte. Se os nossos pais, não guardaram a Palavra, não obedeceram a Deus, pecando, trouxeram a morte para o mundo, agora, é pela morte, que nós chegaremos à vida. A Palavra do Pai, vem ao mundo, o Filho de Deus, se faz homem, para que na carne humana, passe pela morte, para resgatar a vida, que tínhamos perdido pelo pecado. A condenação, do pecado, é a morte. E Ele, se fez pecado por nós, passou pela morte, para nos trazer a vida. E Jesus está falando isso, só que aqueles que não creem, não são filhos de Abraão, mas nosso Pai é Abraão, nós somos judeus, mas vocês não creem em mim, que sou a Palavra do Pai. Como eu posso dizer, que vocês, podem, ser filhos de Abraão, vocês, não expressam, a vida de Deus, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, vejam as minhas obras, não é? Creiam, o Pai, quer, se revelar no Filho, eu e o Pai, somos um, quem me vê, vê o Pai, as obras que o Pai faz, eu faço, e assim Jesus, vai se revelando a nós. Deus, entre nós, o vosso Pai Abraão, exultou, por ver o meu dia, ele viu, e alegrou-se, nem sequer, cinquenta anos tens, e viste Abraão, mas eles não entendem, que não é, o templo cronológico, mas é, a fé, crer, e ver, aquilo que Abraão fez, é justamente, o próprio Deus, que pode fazer isso, e nós, vemos, Abraão, quer realmente, está presente, nas falas, nas ações, em toda a vida, daquele que crê, e Jesus, que veio para cumprir, uma nova aliança, Abraão, já passou, Jesus vem, para gerar, essa nova, geração, gerar, uma nova, humanidade, e assim, aqueles, que não creem, pegam pedras, atacam, e não, acolhem, o Filho de Deus, não acolhe, a palavra do Pai, quem, ouve a minha palavra, esse, não morrerá, minhas palavras, são palavras, de vida, eterna, feliz, aquele, que, ouve a palavra, de Deus, apõe, prática, vai gerar Jesus, como a Virgem Maria, nós vamos gerar Jesus, para os outros, vivendo desta palavra, não só, escutando, mas, praticando, queremos então, neste caminho, quaresmal, o rumo, a Páscoa, renovar o nosso sim, a Jesus, palavra do Pai, que todos aqueles, que ainda estão, em dificuldade de crer, em sua palavra, possam, acolhê-la, no seu coração, na sua vida, possam fazer, esse caminho de conversão, de vida nova, para chegar na Páscoa, e se alegrar, com as maravilhas, que Deus faz em Jesus, passando da morte, nos dando a vida, tirando de nós, a tristeza, a angústia, o mal estar, para nos dar a paz, a alegria, a vida nova, que Cristo, vem trazer, para todos nós, que o Pai Abraão, se alegre, como disse Jesus, pelo cumprimento, das promessas de Deus, em seu filho, Jesus Cristo, sua descendência, e também nós, somos descendência, de Abraão, possamos nós, nos alegrarmos, com as maravilhas, que Deus realiza, em cada irmão de fé, nas maravilhas, que Deus realiza, e não ter inveja, ou atacar, como os judeus, querendo apedrejar Jesus, porque, ele veio, para revelar, como é que ele pode dizer, que é Deus, é Deus, está se revelando, na nossa humildade, na nossa carne, e assim, queremos nós, dizer sim, para, continuar esse caminho, que a Páscoa, possa chegar, e nós, pela palavra, pelas práticas, quaresmais, possamos nos preparar, para viver, desta paz, e desta alegria, que o Senhor, nos traz.